E por falar em streaming, hora de conferir os lançamentos dessa semana da Netflix. E tem novidade boa para quem gosta de filmes de luta e é um pouco nostálgico. Confira. A Netflix tem uma bela novidade esta semana para os fãs da saga Karate Kid. A plataforma vai incorporar ao seu catálogo os três filmes protagonizados por Daniel San Larusso, interpretado pelo ator Ralph Macchio. São eles Karate Kid A Hora da Verdade, de 1984, Karate Kid A Hora da Verdade Continua, de 1986 e Karate Kid O Desafio Final, de 1989. Os fãs de documentários e histórias reais terão uma semana cheia. Notorious Big, a lenda do hip-hop, conta a história de um dos artistas mais influentes das últimas décadas e seu fim trágico e prematuro. Já o falsificador Mormon relembra os atentados à bomba que chocaram a comunidade Mormon de Salt Lake City, em 1985, e ameaçaram completamente os fundamentos históricos da igreja. A lista completa dos lançamentos da semana na Netflix está na nossa sessão de cinema e streaming. Após o boletim, acesse o nosso portal olhardigital.com.br. Lembrando que você também pode abrir o link direto pelo QR Code que está no canto da tela. E o Amazon Prime Video também apostou em um filme clássico, mas nesse caso, trata-se de uma continuação de um título que divertiu gerações. Um príncipe em Nova York. Antes de Soltos em Floripa, o Reality de Pegação chega ao seu quinto episódio esta semana. O destaque fica para a chegada de uma nova participante. Confira estas e outras novidades do Amazon Prime Video na nossa sessão de cinema e streaming. Após o boletim, acesse o nosso portal olhardigital.com.br. Tchau, tchau.